análise de série b do campeonato brasileiro tudo bem com você meu querido seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal danilo pereira e é seguinte danilo eu estava vendo aí no youtube tem muitos canais que fazem os prognósticos eles falam assim eu vou apostar em tal é porcentagem de vitória tal eu quero é aqui está a minha lista de apostas cara deixa eu falar uma coisa pra vocês tá eu acho muito legal que todos os canais trabalhem com formatos diferentes inclusive eu vou dar um exemplo ou a causa de tips caso vocês não conheçam e se você tiver me vendo o professor comenta aqui que você é um querido que eu te adoro você tá ligado disso mas voltando ao assunto as pessoas têm direitos diferentes de trabalhar pessoal eu acho super interessante um fulano de tal a colocar lá um bilhetinho pronto como professor faz o outro cara colocar a múltipla do dia mas aqui no meu canal é diferente não é que não quer dizer que um é melhor que o outro tá é o jeito que eu encontrei pra pra mim pra me dar prazer de trabalhar eu gosto muito de falar pra vocês como é a minha fair line o que eu espero para o jogo se eu vou entrar se eu não vou então esse é o meu jeito de trabalhar é todos os vídeos de análise eu recebo às vezes alguns comentários e críticas por você devia colocar a aposta direto do que fazer cara se eu fizer isso eu não sou o danilo pereira entendeu eu eu gosto da maneira como eu trabalho então eu queria te falar isso se você realmente não gosta do formato do meu vídeo de análise me desculpa mas eu não vou alterar tá legal eu vou continuar fazendo desse jeito que eu faço e vou tentando deixar mais dinâmico com de acordo com foi como como foi passando o tempo mas o jeito de analisar as partidas de trazer o conteúdo para vocês é igual beleza combinado então é isso aí eu também deixo meu abração pro casa de tips meu querido embora não esteja falando diretamente desse canal tá existem diversos canais que fazem os projetos diferentes do meu e tá tudo certo tá legal sem briga sem rivalidade muito pelo contrário se você não conhece lá casa de tips assiste lá o canal do professor que é bala beleza é top vale muito a pena o conteúdo e extraordinário bom agora vamos lá lá direto aqui a rodada olha só como a nossa agenda apertada hoje é quarta-feira dia 9 do 12 tivemos rodada ontem rodada full da série b e já temos jogos hoje na 28ª rodada temos jogos hoje não temos jogos já na sexta-feira e eu tenho que gravar o vídeo hoje para dar tempo de editar enfim uma série de coisas então vamos lá vamos na base das ferrines beleza bom operário e Sampaio Correia é o operário tomou uma traulitada do Guarani 3 a 0 eu esperava até um jogo mais disputado não foi o que aconteceu é e o Sampaio fez um jogo bem duro né diante do América mas acabou sendo derrotado é mais um do Sampaio foi um void então tá tudo certo tava era cabível esse jogo e o ambas marcam também muito muito possível de ser dado e deu e aí nós temos um jogo de novo na minha opinião de favoritismo por Sampaio Correia como tem sido vários dos jogos do Sampaio não diante do Atlético mas tantos outros a minha filha nesse jogo é o menos 025 para o Sampaio o operário vem em queda e o Sampaio embora tenha perdido a última partida é um time ascensão no campeonato lembre-se do Bolívia querida que ele estava lá embaixo né e olha onde ele já está agora então é devo colocar uma aposta no Sampaio nessa partida aqui gosto bastante o CSA recebe o Oeste o Oeste como eu disse na última partida melhorou né ainda continua sendo o pior o último colocado o pior time da competição mas melhorou melhorou seu desempenho para mim não o suficiente ainda para evitar essa derrota para o CSA aqui o CSA tem tudo para ganhar o jogo menos 0,75 para o CSA a minha opinião nessa partida aqui beleza Belilão o que que é menos 0,75 é uma linha asiática que significa que se você se o CSA ganha apenas por um gol a sua aposta é metade ganha metade devolvida tá legal e se dá empate ou perdida você perde o teu stake para você ganhar essa aposta inteira o CSA tem que ganhar por dois gols tá bom Ponte Preta recebe o Havaí aqui um jogo bem difícil bem duro duas equipes que oscilam muito no campeonato DNB para mim é mais justo nesse jogo aqui tá legal muitos vão falar não a Ponte é favorita menos 0,25 tudo bem respeito mas para mim quando eu coloquei lá no meu sisteminha de Fairlines DNB é o que deu mais certinho aqui para mim tá bom Vitória e Cruzeiro jogo bem aberto na minha opinião jogo para over ou jogo para ambas marcam as duas equipes precisando muito do resultado para melhores ambições no campeonato inclusive Vitória não está ainda tão livre assim do rebaixamento embora esteja ali oito pontos do Figueira pode dar ruim se bobear o Figueira por sinal recebe o Cuiabá o Cuiabá que voltou a melhorar no campeonato embora não desempenhe tão bem como antes e o Figueira uma eterna incógnita né ganha e perde ganha e perde agora já alguns jogos sem perder para mim Cuiabá é favorito nesse jogo viu menos 0,25 para mim a minha Fairlane para o Cuiabá é vejo nesse jogo jogo uma partida mais under do que o normal América e Paraná o América vai ser como contra a maioria dos times do campeonato o favorito e não é diferente aqui de novo só que eu quero ver como é que vai vir isso aqui o Paraná tá uma descida gigante eu a minha Fairlane é o menos um para o América mas se as casas de aposta colocarem coisas absurdas tipo como eu já ouvi falar aí mais uns 50 mais uns 75 aí eu vou apostar no Paraná tá então existe um abismo de diferença entre as equipes mas não tanto para clubes brasileiros então cuidado ao sentar a mão aí em linhas tão esticadas tá bom jogo para Ander ao meu ver confiança e juventude confiança é mais um jogo muito bom de ser de de se assistir são equipes que jogam e deixam jogar né o juventude tem 41 gols no campeonato é o melhor ataque um time jogo muito bem postado ofensivamente e que sofre bastante gol não não é o pior defesa mas sofre bastante e o confiança fez 32 sofreu 33 precisa dizer mais nada né jogo para mim para ambas marcas beleza Chapecoense CRB a Chape inacreditavelmente nesse campeonato deitando o cabelo aí se quer ser campeão tem que justamente ganhar pontos nesses jogos aqui o CRB é uma equipe de meio de tabela não vem bem e a Chape é favorita menos 0 75 nessa partida aqui é eu vou para Live provavelmente eu quero ver esse cansaço eu achei o time da Chape muito cansado na última partida apesar de ter ganho bem eu quero ver como é que vem a campo tá é Botafogo e Náutico Náutico ensaiava uma melhora no campeonato não conseguiu ainda assim para mim tá jogando mais bola que Botafogo então é é um jogo muito duro muito difícil para mim DNB é o mais correto nesse jogo aqui se o mercado pesar no Botafogo como faz muito mercado gringo internacional eu vou acabar tipo se bater um Náutico mais meio mais 0 75 pode ser que vale a pena tá bom e Brasil de pelotas e Guarani né Brasil Brasil só né desculpa vocês não gostam que eu falo Brasil de pelotas o Brasil contra o Guarani o Guarani é favorito o Guarani melhorou muito no campeonato demorou para pegar no tranco mas pegou né então para mim Guarani menos meio é a minha Fernandes para esse jogo tá bom galera muito obrigado pela moral que vocês me dão aqui e último recado meu treinamento aposta de valor está sendo vendido somente até sexta-feira onde eu encerro a turma beleza então se você quiser se inscrever é só até sexta cola lá link para comprar o treinamento tá aqui na descrição desse vídeo um grande abraço para você a gente se vê na próxima análise no próximo vídeo valeu